Eu não imaginava voltar aqui algum dia. Mas essas memórias me seguem a todo lugar. Tantas histórias que ela me contava... Será que lembro de todas? Ela me disse que os nossos antepassados vieram de muito longe. Que eles atravessaram o mar para chegar aqui. E é por isso que eles cuidam do mar. Porque foi no mar que tudo começou. Como era bonito o presente para Iemanjá quando tinha aqui. Vem para a filha. Eu vou ganhar. Tá vendo? Ganhei. Tá vendo de novo. Eu vou ganhar de você. Você é fraco. Não, isso aí foi rouba. Isso aí foi rouba. Você só ganha roubando. Vai de novo. Vamos lá. 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 Vai se machucar. Vamos lá. Vira, Altário, vira! Se eu sair de agar, você vai se machucar! Ai, você me dourou! Você me dourou! Vira, Altário, vira! Vira, Altário, vira! Vira, Altário, vira! Música Um cortezinho de leve É só passar um mastruz De passo, viu? A vó está muito feliz Porque veio me visitar, minha netinha Vocês são bestas Que palavrão é essa, menina? Eu falei pra você Parar de brigar com seus irmãos Você vai começar seu calundu de novo? Ô filha Eu já falei pra você Conversar com a mãe Quando você vê coisas estranhas Nili Eu estou falando com você Isso não é mastruz não, mãe Agora você quer dizer Que eu não entendo de folha Ô menina Que o mesmo luxinho De espontânea vontade Assumência e responsabilidade Se deixe de sangue Corre e graça social Que eu conheço Filha de umbanda Humilde mança de coração Algum Me esqueça A nossa trajeção Mas já Protege seus filhos E o tempo calmoza Responda A fé do tempo Que eu sabia Para que só haja felicidade E a paz e prosperidade Venha o Senhor E a minha filha Você encontrou mastruz Eu podia jurar Que eu peguei o mastruz Sem nada não A Lili vai encontrar Eu não Ô menina Esse é jeito de falar com sua avó Se respeite Aqui é o tempo É o tempo De ser orgulho O tempo Todos os orgulhos É o tempo De ser o gentil Da pedra jurana Todos os caboclos E caboclo da gira De nosso pai E é o tempo De amanhã E oxalá É aqui que eu trabalho Em nome de Zan Em nome de Oxalá Em nome do Divino Espírito Santo E aqui o tempo Que responde o tempo Todo o tempo De minha vida É onde eu acho A força Para dar A saúde A paz A prosperidade Para todos os meus Então agradeço a Deus É com as folhas Que se dá a cura Em nome de Jesus Tá bom avó Vou pegar a folha Um beijo Felicidade Viu minha filha Seja muito feliz Viu minha filha Eu pensei que você era escolhida Mas devo estar muito enganado Escolhida por quê E por que que eu não sou Você prestou atenção Na história que sua avó Lhe botou Minha avó Conta tantas histórias O que aconteceu na praia Quando você chegou aqui Para de me confundir Você sabia Que a Imanjá Está muito brava Brava? Por quê E por que que eu não sou Ei Cadê você? Essa ilha Só existe Por causa de Imanjá Se ela não for lembrada Com sua festa Muitas coisas Poderão acontecer Ei Cadê você? Ei Cadê você? Cadê você? Amém. 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 E vamos, eu vou te guiar. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL